Salve! Aqui é o Dobby, tudo certo? Sou o jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma partida jogando com esse aprimoramento o Forja Viva você ganha vários itens do Orn ao longo do jogo e ele é muito forte, você vai ver na gameplay, beleza? Galera, lembrar que amanhã tá saindo os spoilers aí do 7.5 aqui no canal vai sair de manhã e de tarde dois vídeos aí pra vocês então se liga pra você não perder, beleza? Antes desse vídeo deixa o seu like e se inscreve aqui no canal então é isso, vamos embora pro vídeo? Então galera, trazendo aqui pra vocês o gameplay explicativa esse vídeo foi uma partida que eu joguei aí do Qualify terminei aí o Qualify acabando na semifinal, na realidade, né? terminei ontem e aí decidi trazer esse vídeo aqui que foi uma das boas partidas e um pouco diferentes, né? Esse aprimoramento aqui, ele acaba que tem uma interação muito da hora então eu decidi trazer pra vocês verem esse jogo, beleza? que eu dropei um Silas e um Swain tem esse early gamezinho aqui que eu dropo dois sets tem Hidra Comercer também esse aqui é um drop de bastante gold decidi não fazer ouro em outras situações no momento eu faço tá, fiz ouro, beleza dá pra ter mantido algumas peças mas se eu acabasse tentando manter alguma eu ia acabar perdendo de fazer o 10 de gold ali então aquelas peças eram muito boas essa play ela é um pouco arriscada muitas vezes porque você pode ir vendendo tudo ficar com muita peça 1 mas eu particularmente gosto de fazer e jogar com a economia bem alta porque eu acho que você fica com muito ouro aqui no começo de jogo tem um novo chefe no pedaço e aí veio 3 aprimoramentos aqui cara, particularmente eu acho que Forja Viva é muito forte então eu pelo menos tenho uma visão muito boa desse aprimoramento e aí eu acabei pegando o Mana Zane na hora eu até dei um zoom aqui porque tipo, era meio estranho pra o que eu tinha né porque eu tenho vários Rage Wings e a interação de Mana Zane com é com o boneco ganhar mana e tal então não faria muito sentido nesse meu board então acho que eu vou até vender o board todo aqui pra tentar descer um board que se utilize melhor então não vou estar usando os sets aqui eu acho no finalzinho é que eu vou ter essa decisão de utilizar a Karma porque daí ela utilizaria bem melhor esse item aqui acabei trocando o board e aí não lembro se eu faço a Mata Gigante já de primeira acho que eu vou fazer tá, eu tentei fazer mas não achei a espada mas aí acabei fazendo tipo, não precisava fazer a Mata Gigante não vai me dar tanta força assim mas eu acabei decidindo por fazer porque eu não dropei nenhum outro item e eu sabia que eu ia ficar um pouco atrás em board já que eu tô com as peças todas zoom então eu queria tentar salvar o máximo de vida possível aqui e assim, Mata Gigante interagindo com esse item que dá vários casts né, pra você seria um pouco interessante então decidi fazer pra tentar aqui meio que acertar algum caminho mas nada que seja a coisa mais roubada do mundo fazer esse item agora a ideia galera desse aprimoramento é que tipo assim, você vai ficar um pouco mais fraco do que o lobby dependendo da situação no começo porque você ganha um item do Orne e se você tá ligado no jogo o item do Orne você consegue também através do aprimoramento Forja Portátil que é um aprimoramento dourado então quando você pega esse aqui que é um prismático você tem a chance de pegar um item do Orne sendo que é como se você estivesse pegando um aprimoramento dourado mas qual que é a grande sacada dele daqui a 10 rounds eu vou conseguir ganhar um segundo item do Orne e depois de 10 rounds eu vou ganhar o terceiro então você vai conseguir tipo assim acessar itens muito fortes e o grande spike dele é no stage 4 que é quando você consegue ali o seu segundo item e aí você realmente fica muito bem no jogo então dependendo do item que você dropar de primeira ele não é tão fraco no começo inclusive até esse que eu peguei ele é muito bom então aqui até agora tá meio estranho porque eu tenho o bordo todo 1 mas vocês vão ver daqui a pouco que o meu bordo vai ficar bem decente porque ele acaba que salva muito HP então dependendo do que você tiver de early game ele se paga bastante você pegar esse aprimoramento e no final do jogo se torna uma condição de vitória que você vai ter muito item de valor na frente da galera então aqui eu começo a montar um bordo que já tem um pouco mais a cara da Karma que ela tá utilizando aqui meus dois itens tava pensando em colocar o item o Dracomante no set já que ele ia ficar ali tancando um pouco mais pra mim mas acho que logo no comecinho do round eu vou trocar pra Karma porque assim meu bordo é muito fraco então a ideia aqui não é nem ganhar o round a ideia aqui é tentar matar uma peça duas peças no máximo porque é bem difícil ganhar com esse board aqui que tá meio fraquinho eu acho que dá pra segurar todos esses pares aqui senão a gente vai ficar um pouco sem caminho na real dá pra vender os pares da direita porque o meu caminho de Jade tá bem setado aqui na esquerda e eu consigo ficar com o par de Sejuani pelo menos então acho que eu vou vender aqui quase todo mundo deixei só um TK e peguei um cara que tava meio fraco ali e vou acabar ganhando um round então aqui eu já tenho não vou conseguir uma sequência de vitória de derrota na realidade mas tenho bastante vida ganhei o primeiro round também então tenho bastante HP aqui pra esse meu comecinho de jogo aqui eu vou pegar o Nunu eu acho que ele tá formadura e tem de front line já tenho dois itens ofensivos nesse jogo tem uma miragem que eu gosto muito de utilizar pra transição que é a miragem de pirata então mais um motivo pra eu pegar esse Nunu aqui agora até que não viu nada muito interessante nessa loja aqui eu posso colocar o Nunu ou colocar o Seju ou colocar o NAR dependendo daí eu vou ganhar aqui um pouco mais de buff de Jade eles vão ficar um pouquinho mais fortes minhas peças minha estátua na realidade aqui vou cair com um cara que tá de cavalaria com treinador ele tá bem forte tem muita peça de valor tem um Nunu com item mas olha a quantidade ult que a karma dá é muito forte esse aprimoramento esse item na realidade porque o começo da fight dele as peças ultam muito então acaba que você por mais que você perca você consegue matar muita peça aqui eu vou perder porque minha karma trollou ela errou a ult ali ou vou ganhar ainda tá, ganhei ainda beleza a karma ainda tentou perder ali mas a gente ganhou um round tipo esse cara tava com o board bem decente tá legal a gente vai ganhar aqui eu vou fazer um Taric 2 e tem um Ione dá pra fazer pirata aqui daqui a pouco então acho que eu vou utilizar esse buff de pirata só no próximo estágio não lembro se eu entro com ele nesse round só se a gente escaltar ele ter certeza que a gente vai perder ó os 3 caras que eu escaltei 2 estão muito grandes eu decidi deixar o board mais fraco justamente pra pra poder talvez fazer aqui um goldzinho na depeneira do pirata acho que seria mais interessante do que eu ficar tentando ganhar sendo que eu já tenho muita vida né que eu salvei bastante 94 a vida tá muito alta e ainda assim eu consigo matar uma das pecinhas aqui é porque realmente o Tanjaro tá muito grande ele tava com armoggle na front line então não deu pra matar mais que uma peça mas foi bem decente já aqui eu vou ganhar um de gold aí no próximo estágio eu tenho aqui o plano de jogo de manter um pouco o pirata mas tem que bater esses upgrades tenho muita peça uma estrela vou conseguir pegar um par de nonu uma luva e dropa uma espátula aqui muda um pouco o meu jogo é porque cara dá pra visualizar aqui uma transição bem interessante que é utilizando cavalaria eu aqui ainda não sei a composição que eu vou jogar claro quando você tá jogando forja viva é muito fácil de você jogar com muitas composições diferentes porque você ganha item a mais então você acaba meio que tendo item pros carries tendo item pra front então facilita muito você utilizar esse aprimoramento pra achar uma build ali meio que independentemente do começo de jogo então é um aprimoramento bem genérico aqui eu pensei mano vou fazer espátula cavalaria porque no aprimoramento no round seguinte vai vir um aprimoramento então pode ser que eu ganhe algum aprimoramento baseado em cavalaria e aí bugou mano eu fiz no final do round e a minha espátula só chegou no final e aí eu não consegui colocar tá ligado a minha ideia era justamente essa tipo eu coloco espátula cavalaria que pode vir algum aprimoramento sei lá cavalaria mais um cavalaria unity cavalaria unity apareceu no começo do jogo então não poderia aparecer de novo eu acho então poderia vir algumas outras coisas aqui baseadas nesse aprimoramento nesse meu board mas aqui o jogo me trollou então vamos pro próximo round aqui veio a diferentão ó isso aqui que eu tô falando tipo assim se eu tivesse foi muito troll tá ligado não era bom pegar meditação meditação aprimoramento muito bom mas já que eu tô aqui com o cavalaria já colocado e eu tenho um aprimoramento que vai me dar itens a mais que é o caso do forja viva não é interessante você pegar a meditação porque no final da partida você vai ter item demais e aí poucas peças vão se beneficiar desse aprimoramento então aqui eu prefiro pegar um aprimoramento que vai me dar uma força de borde um pouco maior agora que é a double luva eu consigo itemizar uma peça a mais aqui do meu campo vou cair com esse cara que tá de deja de pirata então ele tem 6 piratas ali e vai conseguir muito valor do jogo de borde item gold etc vou conseguir ganhar esse round então você vê que eu tô perdendo alguns rounds mas ainda tô com a vida pouco alta 74 de vida tá show e a minha economia tá muito muito alta principalmente porque eu dei aquele open né de vender tudo fiz 10 de gold lá no primeiro round e também tô jogando com miragem de pirata então meu gold tá aqui muito alto mesmo tipo assim tô muito rico 50 de gold aqui é tipo assim 20 de gold a mais do que normalmente a galera tem normalmente você chega ali com 30 eu cheguei com 50 aqui eu vou achar uma nível que essa nível aqui já é bem melhor que a karma em termos de peça pra ficar utilizando esses itens a gente vai ter aqui uma leona que melhora aqui minha front porque eu ganho guardia então essa loja aqui foi bem boa pra mim eu caí com esse cara que tá de cara ele tá de shimmer scale ele tá de cama luz ali mas o borde dele não tá tão forte ainda ele tá acho que provavelmente ele tá rushando level 7 pra procurar o dragão coisa assim ele tá com muita coisa então eu vou ganhar dele aqui tranquilo aqui nesse carrossel eu tava tentando pegar pensando em pegar metade de morelo e como eu tô usando a Nivea ela se beneficia muito desse item é um item muito bom nela principalmente com uma Nazane então eu vou pegar aqui o poder de habilidade pegar mais uma box de gold aqui eu tenho esse tail não dá pra ocupar e descer ele então como eu falei minha economia tá muito alta a gente tem aqui 40 de ouro level 7 então muito acima da média poderia fazer manopla de crítico poderia tá ligado mas eu acho que o meu potencial aqui de ficar mais forte no late game era utilizando uma morelo que eu acho que abria um pouco o meu jogo pra tentar jogar de shivana que eu acho que era o que eu tava pensando aqui tava pensando em jogar com algum dragão lendário tendo em vista que eu tenho um board que tá bem decente tipo assim não tinha usado muito esse item do Orn antes mas mesmo assim deu pra ter noção durante a partida tipo qual era a minha força de board tá ligado então eu tenho um board que tá me deixando assim com muito HP e com economia muito alta então a minha estratégia aqui era tentar chegar ali no 8 mais rápido possível talvez achar um dragão de custo 10 level 1 e aí jogar ao redor dele tava pensando nisso nesse momento aqui pegar um no 2 aqui tem um xio yu cara eu confesso que eu pensei bastante sobre essa play mano mas eu acho que jogar com xio yu aqui reto pra jade ia ser meio troll por causa das espátulas de cavalaria não sei se combina muito então eu pensei em usar mais de transição e aí nesse round eu acho que eu ia ficar mais fraco se eu colocasse ele não mais fraco especificamente mas eu ia perder o pirata eu não queria então preferimos perder gold aqui né pegar o xio yu do próximo round ali talvez no 4-1 eu descesse ele o meu nunu acabou que rodou uma é uma warmog né que é um dos melhores itens nele a nívea não morreu por um pouquinho de nada ele morreu do nada tomou algum dano residual aqui o nunu tá carregando tudo velho tipo como a zona não tem muito dano essa zona com essa build aqui não tem dano pra matar o nunu consegui ganhar mais um round aqui eu vou ter uma loja que tem uma zaya não sei se era muito interessante pensar em zaya aqui veio o inverno eterno que é um item insano pra front line e aqui me lembra muito o anico tipo esse item na anico é muito forte então melhora um pouco mais ainda minha transição usando jade e ainda assim posso jogar com aquela build lá que falei tipo de shivana que era o que eu tava pensando né então dá pra jogar bastante aqui com ela já que eu vou usar anico de front com esses itens aqui eu vou pegar minha morelo e peguei ali um armadura e capa bati o anico natural aqui foi um round que eu pensei mano tipo assim eu tô dando um downgrade absurdo mano mas na real eu acho que o dragão acaba que fazia bastante eu tô usando ash no campo então acho que era interessante rodar ele fiz a minha morelo vou passar o item pra pra nico e coloquei o dragão aqui eu dei uma pequena misplay porque como eu fiz de última hora acabei tirando seis jades e deixei um cavalaria a mais então acho que foi meio troll eu queria também abraçar o mundo tá ligado eu queria rodar miragem pra me dar gold pra tentar ir 9 ou 8 muito rico e também queria rodar os seis jades e era meio complicado rodar tudo a parada aqui eu acho que uma boa play também era fazer o manto da mobilidade eu tenho muito item sobrando aqui eu posso pegar uma forja do orne e aqui cara eu vou explicar porque eu acho que é meio bait tipo forja do orne eu já tenho tá ligado e já vou pegar outro item lá no final então conexão cibernética faz muito boa pra mim porque como eu tenho entre aspas excesso de item eu vou ter muito valor desse aprimoramento então as peças vão ter mais vida e vão dar mais vezes e assim é muito fácil de eu procar aqui já que eu vou ter assim eu tenho item do cavalaria eu tenho uma nível com vários itens então eu tenho item na bag então é muito fácil eu encaixar item entre aspas pra colocar o miragem e aí eu vou fazer uns 20 de gold aqui ainda na bag é como eu falei aqui também dá pra fazer esse manto da mobilidade já que ainda assim a peça vai ganhar o bônus de vai ganhar o bônus de mana e vai ficar com um item que é insano pra controlar o late fight do late game vou pegar esse cara que tá de miragem mano esse nunu velho ele carregou muito esse mid game com a double luva esse round aqui ele rodou dragon claw contra o cara de miragem ele acaba que tanca muito vou vender essa ash e warn pra fazer 30 ou vendi um hacker algum dos dois mano tá vendi warn então tipo foi um level muito barato entre aspas porque 30 de gold ainda é muita sobra é que eu vou achar o yasso natural minha primeira loja do level 8 e aqui eu fico muito grande mano porque tipo assim eu vou conseguir trocar o miragem que vai me dar ouro extra sendo que com a peça é infinitamente melhor do que a leona que é o yasso com a peça lendária então eu já consigo considerar aqui que esse yasso vai ser um dos carries do meu late game eu não sei porque eu não considerei fazer o tapete eu acho que aqui eu passava o mouse em cima mas aqui eu não fiz velho tá do nosso travado esse vídeo se eu baixei o rod mas tá travando pegar esse cara aqui que tá numa transição pra algum tipo de meige né provavelmente vai chegar o shin deve tá faltando um round pra ele o pai roletar aqui tem várias espátulas no carrossel aí mano essa espátula aqui me fez pensar em outra espátula cavalaria tá ligado que tipo o yasso cavalaria é muito forte e no final do jogo eu iria dropar esses cavalarias pra descer peça de mais valor sendo que daí se eu pego essa espátula aqui eu não preciso dropar todos posso ficar ali com três cavalarias e aço ou até dois mesmo não tem problema então vai me deixar mais forte aqui agora né e ainda tô numa sequência de vitórias então só quero continuar ganhando né pra manter a sequência até o mais tardar possível isso aqui vou pegar um cara de Cypher em treinador esse cara dependendo da fight ele já me ganha porque o Cypher é muito forte depende muito de como for rodar o Iasso que ele fizer se essa Nivea tivesse dois era o rush novo mais fácil da minha vida ela tá um aí tem o perigo de ela tomar um dano e morrer muito rápido mas ela acaba que sustentando aqui aqui eu tenho um Shiryu dava pra descer mais miragens tipo era uma opção mas pelo fato de estar funcionando eu não quis descer tá ligado eu acho que eu não vou descer inclusive porque eu me lembro que eu segurei esse Shiryu no banco mas em alguma outra situação eu poderia por exemplo pegar essa Nivea 1 e trocar ela pela Deja e colocar a Cavalaria na Niko tá ligado e aí eu jogava com miragem 6 aqui 2 3 rounds miragem 5 na real entre aspas né porque não vai trocar o vai ficar a miragem 4 né e aí mas me daria um pouco mais de ouro mas eu acho que a Nivea tava trabalhando muito bem não quis dropar talvez fosse downgrade esse cara esse cara tá de cor cara eu acho que eu não perco essa luta mano não perco eu não perco meu Iaço tá carregando bastante aí olha o dano da Nivea tipo muito alto o dano dela peguei a Deja ali só por pegar dava pra descer um Ione dava pra fazer 6 miragens mas acho que não ia valer a pena mesmo não aqui eu tenho itens relativamente bons mas eu já tenho item de AP então acho que eu posso roletar por alguma coisa melhor esse aqui tá bem decente tipo outra double luva e uma mão da justiça pro Iaço e 10 de ouro e um reforjador tá ligado então acho que foi bem bom eu consigo botar a double luva em uma outra peça e reforjar o AP ou reforjar a própria luva pra ver se eu consigo outra coisa esse cara bateu o Austin 2 lembra aquele cara que eu falei que tava ruxando pra roletar era isso aí aqui é aquela parte do jogo que eu vou tomar espanco tá ligado qual foi a lógica que eu usei aqui eu queria dar double luva dragão ou não eu não lembro agora o que foi que eu fiz double luva na área interessante porque provavelmente jogando em Chivana ele vai ficar com os itens bons tá ligado cabia um reforjizinho ali no spell crit mas assim lembrei como eu tava pensando em Chivana eu vou colocar a manopla aqui no drag mesmo e aí depois eu passo pra ela já que ele vai vender eu vou sair ele vai sair do board daqui a pouco tá ligado agora vai ficar meio porco eu nem sei o que o spell crit faz nesse drag na realidade nem sei se ajuda pegar o cara de vôlei o meu ass deu muito controle de grupo nesse vôlei vou ganhar a luta tá ligado a morela também ajudou muito o vôlei dele não curou acho que dá pra ir daqui a um round tá ligado posso ir no 5-3 e aí eu consigo ter um pouquinho de gold pra rolar tá depois vou esperando o gold voltar e tentar finalizar o board vou pegar esse cara gigantesco o cara tá muito gigante a Austin 2 Orne 2 Bardão ali então aqui tá na média a gente perder já honestamente eu imaginei que eu fosse perder antes ainda assim minha fight foi boa tá ligado eu perdi por 3 peças pra esse cara aqui é muito vantagem 4 na realidade dragão contra dobrado aqui bati a Nico 2 natural tem uma Sona aqui posso dar level Sona foi o que eu fiz aqui vou pegar um cara de de cork esse FD ele tá um ele tá com a backline insana mas ele não tá com a frontline upada a build do cork depende muito da frontline tá ligado mesmo assim eu tô conseguindo uma fight boa mesmo com ele com o cork 2 vou ganhar mais um round aqui ainda esse cara tá level 8 quase irritado ele enfrentou a front aqui eu queria a Shojin não é que eu tava pensando em fazer a Shivana mas a Shojin tava numa Soraka e essa Soraka já fica na minha build final mas o cara passou reto ali pegou então aqui eu acho que eu vou pra ou mata gigantes ou limiar acho que o limiar era um pouquinho melhor mano peguei minha mata gigantes aqui pra tirar dos caras acho que foi justa play mano a galera ia pegar mata gigantes ali ia me punir no final achei uma Soraka aqui cabem uns rolls pra encontrar algumas lendárias já achei minha shivana ela já é muito infinitamente superior é pra ter redundância mesmo daí morelo a spell crit e eu coloquei a mata gigantes não queria item de mana nela e a GS era double GS é meio troll né item de apêra melhor acho bem decente aqui cavalaria nanico quatro metamorfos né que é bastante importante já tô limpando aqui meu banco né tirando o que não presta esse borde não fiquei tão forte ainda né que eu tô no meio da transição e eu tive muito trabalho de refazer colocar os itens uma dica importante é se você puder colocar os itens no começo da fight é melhor tá ligado acho como eu tava visualizando a transição que eu ia fazer acabou que eu usei o round de planejamento pra colocar os itens vou perder aqui mais um aqui eu já tenho que roletar bastante pra parar ele perder tá ligado pois é que eu tenho soraka e a soraka devia até estar no meu board ela não tá guarde aço horn pego nas lendárias aqui mais pra ver se abre alguma lendária melhor acho que eu uso essa zoe um round tirei uma das cavalarias ali coloquei o iten na zoe então o meu board ainda tá meio ruim eu queria colocar a soraka na zoe que eu acho que essa zoe sem mago ela é meio cotó tá ligado eu não gosto muito não eu preferia soraka mas aqui nesse round era melhor uma zoe 2 do que uma soraka 1 pegar esse cara de alxin né que tá de alxin 2 muito grande minha chivana já jogou melhor essa fight do que aquela outra lá ó perdi por uma tá ligado aqui foi dream mano perdi por um essa luta finalzinho da transição ainda agora eu tenho um round neutro e aí eu consigo pegar mais um item que foi esse aqui peguei uma trindade e eu consigo olhar meu board direitinho ver o que é que eu posso descer esse nonu pode sair pelo sejur não e aí coloquei a boluva no bardo aqui eu tenho que bater o yas 2 e shivana 2 essa é a play e soraka na zoe né essa era minha lógica aqui é muito ouro 60 de gold no level 9 é bisonho o psoe em o pro soraka aqui eu posso vender a zoe como eu falei lá bardo aqui nessas plays no momento eu upo bardo não porque gasta muito gold mas nessa situação acabei o pano que eu tava muito rico aí mesmo eu procurando shivana veio o shivana eu nem lembro se eu fiz a melhor combinação acho que fiz sim trindade spell crit e item mana então aqui tinha cara de shivana que morreu no jogo então meio que eu tive que virar pra ele porque não tava vindo a shivana esse cara tá shivana 2 então a shivana tá aí tomei 100 0 aqui né da shivana do cara eu tô sendo tempestade 4 ainda né faltou meu orne eu dei uma separada meio torta nos itens né pra tentar tirar algum valor porque por exemplo o Swain não fica na beach da Oshin né ele ficava na beach da shivana então precisava trocar esse Swain por um a shivana voltou trolando vou dar um reforge aqui no item né porque não precisava muito acabou que fiquei com duas morelas não vou ter muito o que fazer botei no orne ali aqui agora eu já tô bem mais estabilizado né porque o Yast tá upado e o Oshin também então aquele round de transição que eu peguei a shivana dando ikara no meu time dá pra se recuperar dele agora tipo essa hora que vai curar um pouquinho de vida então esse jogo parece que quase deu ruim mas tava bem segura eu acho esse meu bordo dificilmente perde por muito tá ligado esse aprimoramento no Oshin também é insano mano acabei de pensar nisso velho esse aprimoramento da de da mana por mais que eu não tivesse shojin a mana as ele substitui né ela ajuda muito nisso aqui eu vou pegar o cara de cork eu acho que esse sejoane dá pra tirar ela por uma peça melhor tá ligado tipo um lulu gamisco e tal que é bom nessas matchups late game e eu ficaria com dois cavalarias de todo jeito né não perderia 100% das espátulas vou ganhar do coque aqui aqui acho que eu vou pegar outra da boluva era o rei dessa da boluva cara tinha um bilhão não tinha nada pra pegar a centelha não tinha ninguém pra usar tá ligado a centelha era boa mas não tinha ninguém pra botar os bonecos que eu tinha pra usar centelha ia morrer fácil depois que eu vendi a shivana o jogo começou a shivana né véi batia um nar dois achei a lulu que eu falei olha o você vê que mano olha olha o valor do meu aprimoramento de mana pô tipo todas as minhas peças tem item isso é parte por causa do aprimoramento e parte também do drop né a minha double luva ali do aprimoramento também então se eu tivesse pego meditação provavelmente eu ia estar maluco aqui agora pra conseguir itemizar todo mundo não itemizar algumas peças né então além de não poder botar item em alguns bonecos provavelmente eu ia estar com pouca peça utilizando aqui é só preciso bater horn 2 lulu 2 eu acho esse cara aqui tava embaçado ele tá grande mano o trainer destacado cork bons itens mano o xin é muito insano quando você irrita ele mano a mana zena é bem decente ele luta a segunda vez muito rápido parece mage ele ultou uma e praticamente ultou a outra aqui nesse round vou pegar uma ginso essa ginso provavelmente da soraka né acho que é a única peça de back line que eu tenho e tem jote tô procurando lulu barra orne o cara foi level 10 né então tipo assim a gente tinha uma desvantagem em relação a level né porque ele tinha pra colocar uma peça mais mas eu acho que meu board se compensa muito em relação a força de board né tipo por mais que ele tenha um level a mais uma peça mais eu tenho um board com todo mundo itemizado né velho então acho que no final das contas eu tava mais forte velho a diferença dele aqui que ele tem zoe com mago que é bem chato dependendo da fight a zoe pode desaralhar a zoe a zoe a zoe quase morreu mano as vezes salvou também a zoe tava bolado com esse crítico por deu uns critão da hora perdendo detalhe aqui essa fight velho o a zoe dele quase morreu aqui eu achei que tinha perdido tá ligado até dava pra perder na real procurei dei um roll a mais ali porque podia pegar a lulu e tentei roletar aqui a double luva dela porque na minha cabeça podia ser o último round então não valia a pena eu rodar a lulu com aqueles itens e pegar algum item melhor veio o item pior no final das contas meio magro tentei puxar o nara ali acabei não conseguindo vou levantar a soraka que não é tão ruim vou tirar uma peça forte dele é que meu xin ultou quase na hora que o bardu dele ultou quase perdi quase tomei tudo aqui essa fight foi bem melhor né zephyr do diff talvez a minha soraka até é a cura que o meu xin não tem mano na moral a minha soraka tá se garantindo aqui aqui eu fiquei sem nada pra bater porque como eu vendi tudo não tinha mais o que fazer vendi pra roletar naquela lulu lá esse round eu acho que eu posicionei muito bem mano que eu consegui colocar o Yasu pegando a estátua e ele tava aparecendo que ele tava bufando a Nico mas no final das contas ela pegou o Orne que é todo bugado a interação da Nico aqui meu xin jogou meio magro ele deu uma mijadinha em cada foi estranho essa ult dele aqui a segunda ele rasgou daí esse foi o game foi um game massa tipo de forja do campeonato do board masters espero que vocês tenham gostado de ter sido útil então mais uma vez vou pedir pra você deixar o seu like se inscrever aqui no canal beleza tamo junto valeu e até a próxima tchau